Uma cidade do interior do estado, onde a maioria das casas é de pedra, é Junco do Ceridó, que tem na exploração de minério sua principal atividade econômica. As pedras ornamentais da cidade já ganharam fama até no exterior. Quando o balduíno Guedes dos Santos implantou a fazenda Unha de Gato em 1892, não sabia que ali estava surgindo uma nova povoação rodeada de riquezas minerais. O lugar foi chamado de Chorão e em 1939 foi elevado à categoria de distrito de Santa Luzia, impulsionado pelo progresso com a construção da estrada que ligava Patos à Campina Grande. A emancipação definitiva aconteceu em dezembro de 1961, já com o nome de Junco do Ceridó. Ainda hoje, a cidade de Junco do Ceridó é cortada pela BR-230. O Junco tem população de mais de 5 mil habitantes. O padroeiro é Santo Onofre. A festa religiosa acontece no mês de janeiro. Estes vendedores de castanha são uma tradição, os 12 meses do ano. Sempre à espera dos clientes que viajam pela BR-230. O município é um grande produtor de caju e castanha. O potencial econômico do Junco está no campo, mas não com a agricultura. A principal atividade econômica do Junco é a mineração. A exploração de minérios, principalmente o caulim, emprega 70% da população. É na bela paisagem das serras que está a riqueza mineral. A mão de obra para chegar aos minérios não é fácil. Homens de todas as idades trabalham pesado, mas os garimpeiros do município garantem que cavando encontram minérios. Se encontram, uma coisa ou outra não encontram. Caulim, ferespautos, quatizitos, nicolita, turmalim, tudo tem por aqui. O caulim é retirado em grande quantidade. A argila beneficiada é utilizada na indústria de tintas, cerâmica, celulose e borracha sintética. Coincidência ou não, a maioria das casas da cidade do Junco é de pedra. Aliás, o Junco do Ceridó tem uma fábrica de beneficiamento de pedras ornamentais. E tipos até se destacam de uma maneira que, pelo que eu conheço, vamos dizer, fora daqui, Goiás, de Minas, da Pé-la-Miléu, daqui tem muito pela variedade. Temos o rosa, o verde, o amarelo, o ouro. E por ser um quartizito frio, ele é um quartizito frio, bem ornamental e a variedade é muito grande. Eu, pelo menos, já consigo aqui apresentar, talvez, uns 40 tipos de quartizito na região, a tipo de exposição de mostrar, a questão de querer mostrar o que realmente tem no município. Você ficou conhecendo um pouco o Junco do Ceridó, a terra do minério e das rochas ornamentais. Vai casinar isso. Não, 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 não. É o cariante, tudo bem? É, eu vou.